Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vai, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC onet no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, hoje estou mais um dia aqui no CSC.net e hoje estamos com 100 dólares e vamos continuar a maratona de testes de caixas aí, hoje vamos testar a caixa da Hydra Case, sem muita enrolação, bora lá velho. 200 dólares nela, vamos abrir mais ou menos 100 caixas e vamos ver se ela está uma caixa legal ou não pra gente abrir. Ela tem a Oniteige, a Hellfire e se não me engano essa caixa dentro da Laube deve estar uns 50 reais, cara, se já não tiver mais do que isso. Então aqui abrir ela no CSC.net você paga 2 dólares, na Valve isso é a chave, nem paga 1 quarto da caixa, velho. Então compensa bem mais abrir aqui, mas vamos ver se ela está com um bom drop aqui, né? Guys, voltei, tinha dado um lag aqui, bora lá continuar. E mano, o que eu estava falando, vamos ver se ela tem uma constância boa de drop, ela que tem 3 skins bem top e a Sagar também é bem carinha. Por enquanto só está dando ruim. Ah, ela também tem a... eu nem lembrava ficar dessa caixa. Tem a Orbital e a Bluiprint, que pra mim a Bluiprint é uma das mais bonitas do CSB, barata, linda. E a Orbital, que é uma caixa que eu não gosto muito, cara. Mas é uma casinha que tem um preço bom. Essa Woodsman também eu acho que é legal, tem um preço legalzinho ela, não é? É, R$1,50, não? Tem a Briefing também, que é uma coisa barata e linda, velho. Ó, por enquanto está dando bem ruim essa caixinha, pra ser sincero. Vamos ver aí. Por enquanto está dando bem ruimzinho. Redwater, nenhuma skin vermelha, nenhuma skin rosa, nem roxa. Roxa só vem nesses aqui. Por enquanto nada legal não, cara. Aloha, Macabre, 3 dólares Macabre. Aloha 78, só prejuízo por enquanto nessa caixinha aqui. 3,69. Lembrando que vai ter caixinha que vai ser boa na Maratona de Teste, tem caixinha que vai ser ruim. Sou sincero, se a caixinha for boa eu falo que é boa, se for ruim eu falo que é ruim, cara. Que é a sinceridade. E tem muitas caixas, cara. Então não tem por que abrir uma caixa se ela for ruim. E é isso. 5,50. 8 dólares. Caramba, uma bullet pin, ó. Cara, até agora nenhuma skin rosa, nenhuma roxa, vermelha, cara. Roxa, nem nada. É bem ruim, guys. Bem ruim essa caixinha, hein, mano. Sinceramente já pode colocar o reprovado aí. Precisa abrir 100 dólares, nenhuma skin rosa, nenhuma roxa. É porque a caixinha tá ruim mesmo, cara. Bom, agora acho que vai dar um profit, duas Macabre, uma bullet pin. 3, a Macabre veio barata, não deu profit nem assim. Só prejuízo, vamos perder metade do valor toda vez quando a gente não tá perdendo mais ainda, cara. Briefing, Metal Floors, 4,37, 6,61. Só prejuízo por enquanto. Até que enfim veio uma D-Et, uma skin diferente, roxa. Mas veio 2 dólares, 1, 1, 6, nem assim dá profit. Prejuízo de novo. Que isso, cara? Não vai ter um profit nessa caixa? Sério, é isso? Que caixinha ruim, hein, guys? Que caixinha ruim pra falar pra vocês. Woods, mano. The Arch. Não foi profit de novo. Prejuízo de novo. É, podia vir monetage, mano. Seria legal. Prejuízo. Opa, primeiro profit, aleluia. Aleluia, pegamos um profit nessa caixa. Um profit. Que isso, cara. Guys, já vou dar meu veredito pra vocês, mano. Deixando caixas aqui. Essa vai ser a única caixa que eu vou falar pra vocês. Realmente, não abram, cara. Tem outras caixas, é muito melhor. Inclusive, outras caixas da Valve aí, tipo a CS20, pra quem já achou os vídeos aí. São bem melhores. São ótimas essa caixa. Que é um lixo. Não tem por que você gastar seu dinheiro nela. Porque tem muitas outras caixas melhores aí no site, beleza? Então, não percam o tempo abrindo essa caixa, cara. De 200 dólares, ficamos com 140, perdemos 60 dólares. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Esse foi o testando caixa aí, cara. Testamos uma caixinha horrível. Que caixinha péssima. É isso. Valeu. Tchau.